Música Bondagem tem limite, coração quente e esfria Tô naquele pique, porque vingança vicia Nesse mundo meu, aprendendo com os tombos Eu sou muito boa, mando, mas sou melhor e vingando E as alerquina que é os vilão e os coringa E as alerquina que é os vilão e os coringa E os payback é do assalto, nós pega pra escola E as alerquina que é os vilão e os coringa E os payback é do assalto, nós pega pra escola E as alerquina e os coringa joga o dedo pro ar E as alerquina ratata e os coringa E as alerquina ratata e os coringa E os payback é do assalto, nós pega pra escola E os payback é do assalto, nós pega pra escola Bondagem tem limite, coração quente e esfria Tô naquele pique, porque vingança vicia Nesse mundo meu, aprendendo com os tombos Eu sou muito boa, mando, mas sou melhor e vingando E as alerquina que é os vilão e os coringa E as alerquina que é os vilão e os coringa E os payback é do assalto, nós pega pra escola E as alerquina que é os vilão e os coringa E as alerquina que é o seu